Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Yudi Tamaziro faz revelação sobre sua namorada chocante. Ex-apresentador do Bom Dia e se a Yudi Tamaziro fez uma série de revelações polêmicas em entrevista ao canal do YouTube de Rafael Cortez. Em uma delas, Yudi falou sobre sua conversão para a igreja evangélica e que, por esse motivo, não faz mais sexo com a namorada nem mesmo se masturba. Me converti, não só eu como minha namorada também. A família dela já era evangélica. E eu já comecei o meu relacionamento transando com ela. Só que chegou um momento que ela falou que queria fazer como está na Bíblia, que não queria transar. E eu fiquei acho que uns 3, 4 meses sem transar. Aí, sem querer, ela dormindo na minha casa, acabei transando novamente com ela. Confessou rapaz. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião. E ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao nosso canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui.